A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva e ventos fortes para essa noite, então é bom ficar em alerta. Para quem usa metrô e saiu de casa sem o guarda-chuva, agora vai ter como se proteger. A partir de hoje o metrô vai compartilhar os guarda-chuvas que ficam esquecidos no setor de achados e perdidos. É só passar por lá e fazer o empréstimo. Você pega, usa e depois devolve para o setor, para que outros usuários também possam usá-los num outro momento. O posto de achados e perdidos funciona na Estação Galeria. Cerca de 300 guarda-chuvas são esquecidos por ano no metrô. Foram montados três pontos de retirada. Na Estação Central, que fica na rodoviária do plano piloto, Estação Shopping e Estação Galeria. A campanha vai até o dia 20 de março.